Vamos então jogar a PES League, eu nunca joguei a PES League, primeira vez que eu vou estar começando a jogar. Vamos ver como é que funciona essa bagaça. Vamos aí, braço. Vai para o Ibra. Ibra está lá, no final da partida. Ibra Mitrovic. Eu falei, mano, eu quero jogar muito. Tentar a partida, mano. Olha lá, Cruzada, vamos ganhar essa partida, hein? Eita. Último lance deles, hein? É nossa. É nossa. Olha lá, termina. Vamos para mais uma partida da PES League, então. Aqui vamos, Cruzada. Ganhar e ganhar e ganhar. Eu não sei como é que funciona isso aqui, quantas partidas o cara tem que jogar. E tal, mas vamos jogar jogando, né? Até a gente conseguir alguma coisa, né, mano? Já cruza esse R7. É nossa. Xbox 360, mano. Em breve eu vou postar um novo option file aí do Xbox. Mas se não deu certo, é que faltou algum arquivo aí. Faço tudo de novo. Porque é normal, às vezes, dar umas zicas. Olha lá. Que bolão. CRC TURCO! Olá, sou o CRC aí. Oh, golaço. O cara nem viu o gol. Nem quis ver o gol, né, mano? Ah, não cheguei. Eu acho que sim, mano. Acho que arruma também a Série B, assim, da Espanha. Mas ele tá bem completo, mano. Mais completo que tu vai achar aí. Não sou o gol sem você, mas tente entender, entender. A vida é puta pra chorar pela isso. Uh, quase golaço. Vai, vai, lança. Tá lá! CR7! Mais um do cara, é o Guido! Vou fechar o caixão, hein? CR7. Pode botar mais música, Curizada. Não precisa botar o link do YouTube. É só vocês colocarem aí, ponto de exclamação, song request. Dá um espaço e escreve o nome da música aí. Não precisa botar o link do YouTube. É só escrever o nome da música. Cacepiro! Tá lá, mano! Sempre vai fechar o caixão. Tá lá! Tá lá! Mais uma vitória! Na PES League. Da hora, hein? Vamos que vamos, então! Terceira partida. Já ganhamos duas consecutivas. Vamos tentar ganhar mais uma aí, então, né, Curizada? Daquele jeito. De novo contra o cara que eu ganhei a receita. Exatamente o mesmo, cara. A revanche do maluco, né, mano? Ah, caramba, velho! Errei muito! Vamos ir, Bra! Vamos lá. Olha lá. Fui bem no outro. Quase. Quase um golaço aí, Muridão. Robin, golaço. Robin, abre o placar. 1x0, Muridão. Ibra, está lá, está lá, Paulinho, mais um dele. É, o presidente dele não é. Olha. Ó para o Ibragovic. Gol. 3x0, meus amigos. Opa. Eita. Casemiro. Meu Deus do céu. Que golaço, meu Deus. Que golaço, Casemiro do céu, velho. Meu Deus, que foguete. 4x0, primeiro tempo. A receita, nossa, velho. Primeiro tempo. E aí, Pedro? Calma aí. Estou calmo, maninho. Aqui vamos. Ibrahimovic. Mais um dele. Ibramitovic. Ibramitovic. Anota esse nome. Não. Ó, deu certo ainda. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Que golaço. Vamos para cima, vamos para cima. Olha lá, homem. Mais um, mais um, mais um, mais um. Arredo. Ô, homem. Bota um, o João Ronaldo aqui, só para, para dar uma brincada. Não estava, mano. Está lá, CR7 entrou para fazer o dele. CR7 entrou para fazer o dele. CR7 faz o gol, 7. Termina o jogo. 7 a 0, meus amigos. Terceira partida consecutiva. Baitas resultados aí que a gente fez. 11 gols em 3 jogos, mano. Isso é muito bom, mano. Muito bom. 11 gols em 3 jogos. 3 vitórias em 3 jogos. Mas, gurizada, a live vai ficando por aqui. Eu queria fazer mais mesmo, era uma live mais curta aí. Para fazer 3 partidinhas aí consecutivas. E, ó, ficamos bem para caramba. E deixa eu ver como é que funciona. Menu da competição. Classificação. Vamos ver essa classificação como é que a gente está aqui. Vamos ver como é que funciona essa bagaça, né? Vamos ver a classificação. A gente está onde aqui, mano? Vamos ver como é que funciona essa bagaça, né? Então, os caras ali estão com 9 pontos. Sua posição. Estou em... 518. Ponto 6. Ah, tá. Mas não estou atualizado aí, né? Porque eu já estou com 9, na real, né? Valeu, Pedro. Muito obrigado. Que assista mais vezes. Deixa eu só ver agora Se a gente tem algum empresário pra abrir Só um momentinho, gurizada A gente tem empresário aqui Empresário especial Vamos abrir esses 10 mil que a gente tem aqui Na raça, uma só Um só, só pra Só pra finalizar a live Aqui Prata, né Se não fosse prata, não seria eu Tá louco Mas é isso aí, gurizada Valeu, 3 vitórias 3 partidas da PES League Muito bom, muito bom mesmo Valeu a todos que assistiram até agora Tamo junto, muito obrigado Não se esqueçam de deixar o like Se vocês estão vendo lá no Youtube E me seguir no Twitch que eu faço live diretamente Por lá, é isso aí Valeu, abraço Fuuuui Tchau 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 Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo.